Dona Paula, eu venho fazer visitinha para a senhora, ver se a senhora precisa de alguma coisa. Obrigada, senhor Mazursky. Não há nada que o senhor possa fazer. Eu preciso de paz, como disse o doutor Gerst. Ah, sim. Se o senhor pode ajudar a senhora, a senhora conta comigo. Ah, senhor Mazursky, os meus problemas são com a firma. Nós tivemos um título protestado e o credor ameaçou pedir a nossa falência. Nossa, mas isso é horrível, Dona Paula. É horrível para qualquer empresário que seja honesto, que seja consciente. Sim, mas essas coisas não podem acontecer com a senhora, porque se a senhora perde tudo, a senhora vai ter vida de pobre e a senhora não vai aguentar isso, dona. Ah, senhor Mazursky, por favor, por favor. Ah, senhora, desculpa, faz favor. Ah, senhora, desculpa. Dona Paula, a Lesca mandou um beijinho para a senhora. Como é que ela vai? Ah, ela está bem. E eu deixo ela lá, ela está brincando na rua de flores, com amelhinhas, com tudo. Ah, e falou outra coisa para falar para a senhora. Que ela já fez devera de casa. Ah, e ela lembrou de mandar um beijo para mim. Sabe, senhor Mazursky, se há uma coisa que me faz falta agora nessa casa, é essa, menina. Oi, Lucas. Tio Zé está lá embaixo conversando com a sua avó. Ah, eu já vou descer. Estou morrendo de saudade dela. Se a Cláudia me voltar, eu não sei o que eu faço. Eu sei, Lucas. Eu sei que dói, eu sei que... Eu sei o que você está sentindo. É claro, tem horas que dá vontade de ficar deitada aqui o dia inteiro, não pensar em nada, né? Só ficar... É verdade. Tem gente que passa a vida procurando amor. Eu acho que eu vou passar a vida para esquecer o meu. O que é isso, Lucas? Olha, eu tenho certeza que a Cláudia te ama, ela vai voltar para você. Só que agora, companheiro, eu acho que está na hora de você pensar numa maneira de desmascarar o Jorge. Você tem que tentar salvar. Você tem que conseguir salvar a Ludens. Eu sei. É isso que eu quero fazer. Mas um pedaço de mim está morto. Enquanto a Cláudia não voltar. Dona Cláudia, meu marido disse que a senhora pode sair para tomar sol. O senhor não pode ir entrando assim, doutor Lucas? Lucas, essa sala da presidência, o Jorge não vai aguentar. O Jorge é que se dane, ele que vem me tirar daqui à força. Vocês sabem onde é que ele está? Não, nós não sabemos. Lucas. O que foi? Novos títulos da Ludens foram protestados. A situação está desesperadora. O que foi? O que foi? E hoje pode marcar aquela conversa com o rapaz do avião pra hoje mesmo. Tá na hora de ir embora. Pode deixar, doutor. Cadê a Cláudia? A Cláudia tá ali. Ali aonde? Fugiu. O que foi? Fugiu. Como fugiu? Cláudia! 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 Tchau, tchau!